Tá aí o líder e ele vai segurar o cheque de campeão que tá na mão deles, né? É, ele pode ter a chance de ninguém tomar esse cheque dele mesmo se ele não montar. Tamanha a distância dele. Agora, se alguém passar ele, ele entrega o cheque e ele é o último a montar por mérito. Vambora, Almeida! Vai começar a disputa! Final! É hoje que a terra treina. É hoje que a pedra rola. Esse é o som da minha terra, cheguei o som da viola. Almir Cabra. Abriu o porteiro a mão do Lutson no impacto do Toro da Fortaleza, Toro do Cabo e do Vertona na disputa final. Algo esticou o polo, leva tudo embora. É como você pediu, Almir, mais de um milhão e meio de pessoas atingidas. E nós estamos tendo uma frequência de pouco de 400 mil pessoas. Isso é muito bonito, ó. Todo mundo viu esse bezerrão sem educação em levantar a frente. Devagar, Wes. Olha como ele usa a frente, puxando, minando a força do boiadeiro. E quando eles levantam a frente, é o momento que o braço tem o maior estresse. Ele é o famoso puta, tá no jeito. Fala, Snar! Muito difícil, mas não é impossível ele tomar o cheque. Mais de 90 pontos ele pode tomar o cheque do boiadeiro. Vamos ver. Pera, barvada curva, viu gente? Vocês imaginam você, se você está sentado no sofá da sua casa e de repente esse sofá vaza para a cozinha, você tem que acompanhar ele. Olha como é que ele puxa o braço para entrar na roda na direita e passa o Toro. Não vê como ele passou, ele levou o corpo e o Toro demorou um pouco pra vir. Olha que situação crítica. Opa! O do Andrado Sérgio Guimogi, todo o divórcio, o Cristiano Alacca, se o velho de amanhã andava, tá prontinho. Se é uma Gabriel Portela, não sou uma disputa final. O divórcio do Andrado Sérgio Guimogi. Alra, vai. Campa. Eu sempre falo, mais vale um barde de sorte que um caminhão de talento. Bem devagar, Wens. O Toro cai, ó. Vocês estão vendo a parte da frente, ó? Ele puxa e cavuca ali e escorrega, ó. Aquele escorregãozinho que ele dá, mexe no lobo. Olha como é que ele torça, escoeceia e tira de posição. Até agora ninguém abalou o líder e tá com o cheque na mão. O Toro vai. E lá em Ortigueira, comissão assistindo a Dona Daili, assistindo essa montada fantástica. Será que ele toma o cheque do homem? Ele estava muito atrás com um touro a menos. Ele talvez encosta nele, mas não passa. Olha a entrada desse touro do Marcos, olha a força. Olha como ele leva o peso do tronco em cima da perna certa. Aquela lá que mexeu. E essa perna de dentro está sofrendo. A de fora só está de coadjuvante. Lutou demais, sabe o que faz. Vamos ver a nota. 90.75, a maior nota até agora é o vice. 90.75, como vocês viram, ele toma o cheque do Marquinhos. Mas depois o Marquinhos ainda tem que multar, porque ele tem um touro a menos. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Americano, que definiu a montaria de touro como agarrar e descontrair ao mesmo tempo. Larry Mayhem falou isso. Ele foi sete vezes campeão do mundo. Vocês estão vendo como ele está com o corpo molho? Como ele deixa o touro bailar? E não oferece tanto obstáculo para o movimento do touro. Ele sempre acompanha o movimento do touro. A mesma música, a mesma bailada. Dessa maneira ele tira a força do Marroco. E sempre com o peso na perna certa. Oito segundos. 88.75 é o terceiro colocado. Oito segundos. E também por aqui. Estamos na disputa final. Caio, que nasce o Carvalho. Um gol, meu torno do Beto Nogueira, torno na disputa final. PORTA CURA! PURA! O campeão do Beto Nogueira, que é de 11 a 15 de dezembro, tomou o cheque. Estaremos lá. Agora, ele transferiu o problema dos outros dois. O Edivaldi já vai entregar o cheque. E esse moço, olha que passado que ele fez de estoura. Eu disse, numa curta temporada. Olha, Mamute, agora é o momento dele. É só parar Nestor, que ele toma o cheque do Caique. Nestor dá mais de 84 pontos. Vamos ver. Timara! Timara! O Edivaldi já vai, assim, quando vai se inscrever. O Edivaldi já vai, Gabriel, no infrador. Da 2M, no marco, um desmaga. O banho, volta com ele. Levanta na mão, toma a mão, toma a mão. Toma a mão, levanta em Monticião. Minas Gerais vem fazer aquele pulo. Ó, onde lá? Olha a vibração desse menino do radar de Corintino. A nova estrela da CR. E o Almeida vibra com a montada dele, porque olha a excelência de atleta que o nosso embaixador Marcondes Maia trouxe para esse rodeio. Olha a batida desse touro. Olha o coração desse touro preto, como ele não se entrega. Os 8 segundos ele deu 110% e o Eric deu 120. Onde ele joga, aí, né? Que montada! Vamos ver se ele toma o cheque do Caim Coiano. Não deu nem tempo se alisar o cheque, meu amigo. Eu acho que não vai perder o cheque aqui. A nota vem chegando. 89,75 é o dom do dinheiro. Não, Eric. Eric Henrique. Ele é frio, ele é gelado. É isso que faz ele diferente dos outros calvois. Vamos ver. Tudo pronto! Tiro que ele no portão, seu marco, no colégio, no município, nesse Minas Lã, comércio de fios. Obrigado ao Guernet, impostos, tetro, centro, união, supermercado e conecta as porteiras por aqui. Obrigado a você no seu camarote, você na sua antibancada, em volta da nossa arena. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte do sucesso dessa festa. mais uma vez, abre o lançou. Agente, agente, agente. Toro do André do Sete de Mojim. O Antônio Carlos está aqui comigo e ele podia até comentar essa mutaria, que ele fez o gesto do boi certinho. André, foi por causa do troféu que você falou pro seu touro, olha, você tem que ser o cara hoje, hein? E foi. Uma salva de palmas, gente. Cadê a nossa câmera? O Martim lutou até agora e perdeu numa pancada de pulo, ó. E lá do outro lado, o Henrique Henrique, que é um menino guerreiro, vai ficar com o cheque normal. Nós somos ACR. E lá do outro lado, o Henrique Henrique, que é um menino guerreiro, vai ficar com o o homem guerreiro, vai ficar com o homem guerreiro, vai ficar com o homem guerreiro, vai ficar com o homem Legenda Adriana Zanotto